A Assembleia Legislativa sediou nesta terça-feira o lançamento da Semana da Cerveja Brasileira, que vai acontecer entre os dias 5 e 11 de março no Parque Vila Germânica em Blumenau. Com o lema Valorizar e Fomentar o Mercado Cervejeiro, a semana vai reunir os principais eventos cervejeiros do país. Entre eles, a primeira Conferência Internacional de Concurso de Cerveja, o 11º Concurso Brasileiro de Cervejas, além do Congresso Internacional e da Sétima Feira Brasileira da Cerveja. Os deputados Napoleão Bernardes e Marcos Vieira prestigiaram o lançamento. Napoleão comentou a importância para o Estado em promover uma atividade deste porte. O Festival Brasileiro da Cerveja e o Concurso Nacional de Cerveja são dos mais relevantes do mundo. Tem uma proporção internacional e Santa Catarina é um expoente, não só para o Brasil, mas para o mundo, nesse sentido e nesse aspecto. Blumenau é a capital brasileira da cerveja, fruto justamente dessa cultura e também por sediar o Festival Brasileiro, tanto quanto o Concurso Internacional, que abrange jurados de muitos países. E a premiação do Concurso Brasileiro da Cerveja acaba sendo para o Mercado Editorial Cervejeiro um selo de qualidade que atesta a nossa cerveja do Brasil para o mundo. Diversos produtores de cervejas artesanais de Santa Catarina participaram do lançamento. O presidente da Associação de Turismo, Eventos e Cultura, que promove a Semana da Cerveja Brasileira, trouxe detalhes do evento. A Semana Brasileira da Cerveja engloba seis eventos, desde a comenda, a conferência, até o festival, a feira, o concurso e o congresso. Então a gente visa aumentar todos os setores da economia cervejeira e cada vez mais, claro, para potencializar esse mercado que vem crescendo. As cervejas artesanais, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, crescem num ritmo muito acelerado. E a gente com isso faz todos esses eventos, engloba todos esses atores, para, claro, poder todo mundo ir lá, visitar, buscar conhecimento, provar, degustar. Enfim, fortalecer bem esse mercado que também abrange serviços, turismo, gastronomia, que tem um papel importante na nossa economia. A Semana da Cerveja Brasileira receberá mais de 105 tipos de cervejas de todo o Brasil. Santa Catarina conta com 32 representantes. Para este ano, a organização do evento aguarda mais de 28 mil pessoas nos pavilhões do Parque Vila Germânica, consolidando Blumenau e Santa Catarina como referência mundial no setor cervejeiro. Atchim para o Brasil. Atchim para o Brasil. Atchim para o Brasil. Tchau.